bom dia boa tarde boa noite só que quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo sobre o new world ou o mundo novo que de novo não tem nada mas antes de começar o vídeo que já deixa o seu like tá e também se você não é inscrito no canal se inscreva e principalmente galera ativa o sininho ativa as notificações e coloca que você quer receber notificações no padrão alto tem médio e baixo senão infelizmente o youtube não vai é toda vez que sair algum vídeo novo não vai te notificar beleza é o seguinte pessoal é o seguinte tem muito vai em cima do new world né que é o jogo da amazon então eu vou entrar em poucos detalhes referente ao que seja o new world ou o mundo novo sim pois é quando você vai traduzir do português né do inglês para o português do português para o inglês você geralmente alterna né a letra a palavra que tá no final vai para frente e assim sucessivamente por exemplo new world seria novo mundo ou mundo novo né mas mundo novo fica uma tradução literal melhor toda vez que você joga alguma coisa sobre o new world no google se você não pesquisou sobre o new world recentemente você vai ver coisas de empresa você não vai achar database você não vai achar demais informações e todo mundo nos vídeos que eu assisti simplesmente repetem a mesma coisa tá existe um gameplay aí do new world que é do novo alfa né esse game play tem mais ou menos uma hora tá eu posso deixar ele aparecendo aqui para vocês né para digamos ter um conteúdo mas a grande finalidade aqui do dessa questão do new world não é falar sobre o game play mais sim especificar e falar que no novo jogo que a amazon está desenvolvendo não existe realmente nada de novo é verdade pessoal pessoal ficará mas vai ter facção vai ter mestre em a way pom vai ter coleta vai ter sobrevivência vai ter quest é o jogo não vai mais ser um jogo sandbox o jogo não vai ser por full pvp o jogo vai ser isso vai ser aquilo aí o pessoal começa aí a gritar e a fazer muito barulho e infelizmente né vocês podem ver na tela que essa era a tela antiga do new world tá como vocês estão acompanhando nesse vídeo aqui e é um vídeo onde realmente tem a game play o rapaz acho que faz um um arqueiro aí tal mas porém contudo entretanto né a gente vê desde o começo o primeiro sistema ali que eu queria falar para vocês que né do sobre o new world é o sistema pessoal de coleta tá esse sistema no em jogos não tem nada de novo não tem nada de iniciante é onde você tem que craftar itens onde você tem que coletar itens essa questão já vem desde da parte do terra online nesse vídeo vou usar bastante o comparativo do ventre terá online né é tem um black desert também né porque eles querem fazer eles nem a amazon fez e desenvolveu aí um mmorpg transformou aquele sandbox em um mundo aberto então agora vocês vão ter missões com essas vocês vão ter uma lord do jogo né a base do jogo para quem ainda não viu chegou aqui assim aí 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 para o cara vou desconstruir isso infelizmente porque o que que acontece dentro do próprio new world você tem um sistema ali de crafting itens para sobrevivência de inicial porém esse sistema foi modificado tá aonde você não vai ser impedido de fazer life skill né ou seja habilidades vitalícias né como coletar madeira coletar minério é coletar pele coletar comida né dos animais ali e tudo mais e juntar esses ingredientes e construir assim é itens como armadura leve armadura pesada é armas de longo alcance armas de curto alcance armas de duas mãos armas é de duas mãos de longo alcance e por aí vai começar tá então assim é tem uma parte do jogo que tem essa essa questão mas de novo não tem nada de novo porque no terra online e no black desert online já existia esse sistema a mais quanto mais você constrói os itens mais você ganha é gs né que seria o guild score e xp para as habilidades e mais uma maestria que no nosso é inovador é você não você você pode usar qualquer arma você não você é independente disso e tal bom teve alguns jogos ali como por exemplo run escape tá é antigo a antigo tem gráficos ruim tem os gráficos para época e até propriamente dito assim em partes eu vou falar em partes que foi o próprio time online aonde você precisava treinar sua maestria a mais a maestria do 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 nw vou falar nw do new world ele é diferente olha o que conta para desenvolver arma é a mesma do teronline você vai fabricando você vai forjando arma e você vai ganhando experiência como forjador entendeu então assim é você forjou lá uma uma picareta de madeira você ganha ali 50 100 de xp né na sua picareta porque você forjou lá e toda vez que você for coletar você vai ganhar xp de mineração isso já existe em outros jogos né isso sempre existiu então de novo sistema não tem nada de novo a mas o sistema de sobrevivência cara desista de alone tá aí o próprio alguns fps né como o próprio fortnite o próprio pubg eles já estão aí como questão de sobrevivência o um jogo mais parecido atualmente seria o conan desaile né o exílio de conan que também tem essa questão de sobrevivência a onde você precisa sair coletando alguns materiais e forjando o cartão e fazendo algumas quest que os outros npcs pedem para vocês isso também tem no black desert online então de novo não tem o sistema de craft o sistema de maestria não é nada novo entendeu já existe em outros jogos tá aí vamos falar do terra de novo o sistema de ataque como que é o sistema que você vai poder atacar a pessoa realmente é vai ser todo feito em action tá então isso você já teve aí quem jogou terra online sabe o que é você pegar um arqueiro e atirar em linha reta e a faixa e reta e quando você é um um cavaleiro você simplesmente ataca próximo ali e se é o oponente tiver no seu rende né na sua distância você conseguirá dar uma espadada uma martelada uma marcha dada no seu inimigo caso contrário não funciona porém com tudo entretanto existe o sistema para isso chamado hitbox né que é a caixinha ali né aonde você vai acertar o dano no seu inimigo então assim quando você for fazer o seu personagem quanto menor essa altura do seu personagem ele for um anão literalmente mais difícil vai ser para acertar o personagem inimigo nessas questões outra coisa também referente à questão do ataque é que muitos jogadores do alfa e também vai rolar o beta mês que vem julho de 2020 um mês antes de agosto que quando vai lançar o jogo eles é aprimoraram e assim o pessoal tá reclamando tava reclamando comparando muito com o dimensionamento tá referenciado ao dark souls ou seja você já jogou dark souls você já jogou terra online o combate vai ser basicamente o mesmo sistema não sei se vocês conseguem entender disso ou até mesmo o o de exista de alônia onde você precisa realmente acertar dentro da hitbox do inimigo para poder matar o inimigo entendeu senão você não vai conseguir fazer e pra questão de melhoria aí dos mil e que vai ter que chegar próximo do inimigo e tudo mais eles vão colocar aí a várias habilidades de dano em área para aumentar a área que é o que já aconteceu no black desert online ou seja você tem um mmorpg action só que o black desert sm action tá aonde você não vai ter aqui é projéteis pelo menos que perseguem teleguiados como tinha no black desert mas isso é só o detalhe por enquanto entretanto eu espero que também não tenha aquele sistema que tinha no black desert para os guerreiros né porque aqui como não tem classe você faz a sua classe mas o que acontece quando você vai dar um stun ou quando você vai é dar um agarrar segurar alguém ou fazer algum movimento como eu já percebi que existe aqui alguns combos tá no combate com machadinha e com espada aonde você utiliza uma habilidade se você tiver muito próximo do inimigo o seu próprio personagem pega a hitbox do inimigo né a target e da duas três porrada e solta isso seria considerado é um uma vantagem para quem bate de perto né porque o que acontece se você erra e a pessoa esquivou e te dá um golpe de longe a longa distância cara a vantagem para quem tem a arma à distância é muito grande então assim eles criaram metodologias dentro do jogo para quem tá batendo com uma espada ou com uma arma de curta distância para pegar e bater nessa nessa pessoa e deixar isso lá para você chegar um correndo mais rápido possível diferente do que tinha no black desert online onde você tinha alguma ou no terra online também no terra online tem isso aonde você dá uma uma habilidade ou duas habilidades que é diretamente no alvo então você trapava o alvo entendeu e daí o que que acontecia ficava muito fácil por exemplo para o ar lá no terra online é pular no alvo você só precisa direcionar no alvo então você tipo o personagem está na sua frente você lança uma garra pegou o personagem há uma vez que você pegou as habilidades seriam usadas próximas então o guerreiro quero a ir lá podia pular nas costas do inimigo pular na frente pular na lateral e emendar aquele hit de skills ali tá mas o que eu percebi aqui que o pessoal fica falando é a o combate vai ser action vai ser sem porcento a ação vai ser é o mais próximo do a esqueci do jogo agora da ubisoft lá que tem cavaleiro bárbaro e samuraica esqueci o nome do que seria mais ou menos aquela lentidão você dá um golpe e defende dá outro golpe e defende dá outro golpe e defende que é justamente que não tem nenhum dark souls você dá um golpe esquiva da outro golpe esquiva então seria basicamente esse o tipo de sistema de combate que de novo não tem nada de inovador o próximo sistema é o sistema de guildas ou sistema também de territórios o sistema de facção de invasão os mini evento de invasão né que dá a entender aí que existe dentro do próprio new world né que já vem de outros jogos novamente terra online tinha sistema guild wars tem sistema de invasão de castelo o black desert é um pouco bugado lá como você invadiu o castelo e derrotar os inimigos a instância né tudo mais então assim a princípio vai ser em instanciado dentro do new world quem tá fora e não tá participando vai poder participar da guerra de facção ou da guerra de guildas não não pode então provavelmente tem uma limitação assim e um mapa instanciado aonde tá acontecendo a guerra os personagens que vão participar da guerra serão teletransportados para um território de guerra e enquanto isso o resto vai continuar vivendo sua vida normalzinha ali e fazendo as missões e por aí e tudo mais tá então assim de novo não tem nada de novo isso já tinha desde a época do priston tailing lá nos meados de 2006 a mais de dez anos atrás você já tinha um sistema de guerra né aonde você tinha que invadir o castelo com a sua guild só que aqui mudou simplesmente para facção facções já existem três no terra online de novo aí falando do terra online sim existem três tipos de facções lá no terra online para participar do pvp você tinha que é entrar lá dentro da no dia de guerra era um mapa só para guerra mas pelo que é mostrado aqui no new world esse sistema de facção é parecido com o do álbum online de novo não é um sistema inovador lá no álbum online você tem facções o world of warcraft também é dessa maneira aonde você tem as facções que a horda versus a aliança no ao cara errou o golpe ele no no cachorro pulo né e aí tá batendo no lobo o sistema basicamente combate é bem isso pouca xp pouca defesa muito dano isso já percebi até no pvp o personagem tem uma resistência tem um dano muito alto quando vai fazendo pvp olá o cachorro voando ali ó essa profundidade cara do jogo eu acho isso muito errado mas fazer o que né paciência ou seja hitbox da montanha deixa a desejar então dá pra saber se o jogo vai ser outro bem otimizado ou não tá é visto que existe realmente um problema ali ó o lobo aqui também tá invisível ou tá escondido sabe lá deus como tal tá oculto ali na na caverninha só dá pra ver os olhos ou seja tá bugado espero que eles é desbug em esses essa esses monstros assim ou essa dinâmica tá em questão aí de que você consiga é melhorar a questão de combate esse voltamos aqui agora para continuar falando das facções existem três facções que é o que geralmente está escrito e dito no próprio site tá o que eu achei assim genérico demais tá porque eles não explicam qual que é a vantagem de você jogar com a facção dos saqueadores qualquer vantagem de jogar com a facção do sindicato e qualquer vantagem de jogar com a aliança eles só colocaram textos outros aqui genéricos por exemplo aliança é uma ordem de fanáticos que quer varrer todo mundo né que não que é herege ali que são os profanadores da terra assim é dar a entender que digamos aliança seria uma questão mais capitalista o sindicato seria é o pessoal ali que usa mais uma questão é de magia né que seria uma questão mais religiosa né assim se der e os saqueadores seriam praticamente um as milícias tá seria mais ou menos isso é o que dá a entender com essa curta o curto louro aqui com saqueadores seriam tipo o pessoal que vive ali é nas milícias que roubam que não respeito ninguém já o sindicato seria o pessoal ali mais voltado por uma questão é de fé né mais religiosa assim pelo menos é o que que dá a entender né eles buscam aqui o conhecimento proibido né que seria a parte da aqui nesse para inaugurar uma nova era iluminista é os iluminati então sindicato seria meio que o comunismo assim mais ou menos por aí ou até né essa questão aqui do saqueadores seria o pessoal como esse aqui é onde todos com força suficiente podem prosperar e lucrar ou seja os saqueadores né só que ele diz aqui todos com força suficiente ou seja se você for fraco cara você não vai prosperar e não vai lucrar nada sendo um saqueador então dá mais ou menos a entender isso daí beleza não não especificam qual a diferença mas se bem me lembro no próprio terra online não tinha diferença nenhuma você sendo de uma facção a b ou c lá também tinham três facções o que contava é que o pessoal que estava fazendo o pv e no no terra online não tinha vantagem nenhuma de lutar pvp lá era um ritmo de instância o jogo se resumir a fazer as dungeons e mais nada terminava apenas nisso tá então assim o sistema de facção é só um sistema mais genérico igual ao b online igual ao terra online e simples assim cara não tem mais nada entendeu tipo é falhado sabe outra coisa também que vocês percebem agora nesse exato momento seria uma distribuição de pontos de skill tanto de skill de comércio mas isso parece que foi removido do jogo mas é com certeza vocês vão eles vão colocar aí no jogo é um sistema de atributos para você mesmo colocar a pontuação é claro que vai ficar dispareio mas tem alguns jogadores que falaram cara eles tiraram essa dinâmica de você ter que investir em pontos de força de pontos de destreza pontos de constituição eu acho que por ser um memória e pg padrão entre aspas padrão é quase certeza que vai ser dessa maneira tá outra coisa que dá pra perceber também é que o personagem tem peso coisa que no tibia já tem no black desert já tem se não me engano acho que até no terra online tinha a questão do peso mas eu não tô lembrando agora mas eu sei que no bloodstone no black desert online tem a questão do peso sim tá então é você tem a questão do inventário você tem a questão de uma árvore de habilidades de estilo com base na sua maestria entre aspas daquele material que você usa e o que dá a entender aqui é que o pessoal tem uma questão de de itens aqui o pessoal bem que largou o próprio jogo deu para o pessoal testar esses itens é que são as casas é outra coisa também seria um banco que foi melhorado porque você deixa alguma coisa guardada em um determinado banco e o banco não é compartilhado mas isso é meio horrível né porque simplesmente você precisa que o banco seja intercalado você não precisa ficar indo para uma cidade para outra claro seria muito maluco ou seria muito bizarro se você tá numa cidade a vai até cidade de b só que seus itens estão na cidade b então tipo é bem problemático tá outras coisas que eu não mostrei aqui que eu gostaria de ter visto principalmente na questão são a questão dos atributos dos itens de novo segue é a mesma dinâmica de qualquer MMORPG ou seja você tem status padrão né você tem a questão daquele item ser de tier 1 de tier 2 de tier 3 então de novo a gente volta para aquela mensuranda cara no terra online tinha isso no black desert tem isso no álbum online tem isso só que aqui o que o pessoal é os desenvolvedores falaram já é que quando você tem uma tier mais alta não significa que você vai conseguir não matar aquela pessoa tá então o que que acontece aqui ó por exemplo aqui a gente vê uma espada ali já diz a força necessária para você conseguir equipar a espada ali diz ó requerimento para usar efetivamente 35 de força e 13 de destreza assim que a pessoa coloca o mouse em cima já mostra ali força e destreza para utilização de espada isso pode mudar e qual que seria o dano dela cara já mostrou aqui o clique do botão esquerdo do mouse dá um slash de quatrocentos e vinte e quatro de dano enquanto quando você apertar letra F ele dá um uma estocada né de quinhentos e quinhentos e noventa e três se isso não foi mudado então as estilos e as habilidades tá do dos itens vão ser baseado já as esquios né o que você pode fazer com a arma será tiro duplo é da coronhada é usar duas flechas vai ser embutido na arma e já vai estar lhe mostrando para você como utilizar claro se isso de novo não tivesse sido mudado isso é inovador porque assim não tem nada nos outros MMORPG que seja vinculado a determinada arma ou seja a skill que você pode usar com a arma é só com aquela arma entendeu geralmente nos outros MMORPG o que que acontece você tá lá jogando com classes né que nem aqui é um sistema que todo mundo falar mas não vai ter classe é você não precisa utilizar ali é mago todo mundo vai poder ser mago todo mundo vai ser poder guerreiro você só tem que o ativar as suas mais se construir várias armas usa mas bom se eles mantiverem a questão do do efeito requerido para fazer a utilização por exemplo ali você precisa de força de força 35 e de destreza 13 para utilizar essa espada aqui né que seria a ori tchau espada de força ori shao kum né é feita com o choco é ó ele precisa de força para dar dano mas a destreza e mais destreza é como contribuição então assim essa espada e daí a gente volta na questão de itens do dark souls o no dark souls se você coloca um item você vai perceber que o item às vezes utiliza fé força e destreza para dar o dano do item entende é que nem aqui ó aqui já diz aqui a espada foi feita né de ori tchau com aí aqui ó favores mais força para dar dano assim essa espada ela dá mais dano se você investir em força quanto mais força você tiver mas é a destreza também contribui entendeu ou seja destreza também para dar dano não é o foco né se você investe muito em destreza ela vai dar dano mas se você tiver mais pontos de força essa espada aqui dará muito mais dano do que você focar em destreza então tem que começar a prestar atenção nessas questões aqui aqui diz que para craft a ela é o padrãozinho né porque tem uma algumas ordens que eu vou mostrar para vocês aqui nesse mesmo vídeo mostra a parte de craft tá que seria na parte das abas ali claro isso mudou um pouco mas vocês conseguem verificar que existe aqui no começo do vídeo até ó você tem uma aba de engenharia você tem uma aba de vestimentas tem aba de ferreiro aba de alquimia e aba de cozinheiro então vocês vai ter dentro do próprio jogo quais são quantos pontos assim né que nem eu tava perguntando para o pessoal lá como que eu descobria dentro do jogo ele só não você vai ter ali alguns itens para você ir fabricando só que pelo que dá a entender você só vai conseguir fazer é itens de ferreiro ali do blacksmith do engenheiro é de vestimenta só se você for é nos postos próprio para isso você tem que até cidade no ferreira para poder forjar coisa básica de qualquer outro MMORPG então não é muito diferente como as pessoas imaginam sabe aí vou sair craftando eu posso sair é forjando item que nem um maluco cara olha se você quiser fazer cinco mil espadas que tem o rapaz fez lá você pode mas assim você já tem que entre essas ter uma noção uma idéia de a eu quero usar qual arma entendeu aqui tá aqui a espada ainda queria ver queria quando ele passou ali o mouse em cima do um aqui é do escudo peraí aqui a espada aqui ele vai passar o mouse em cima do escudo o escudo precisa de alguma coisa para utilizar ali não só onde você encontra o escudo é na estação do ferreiro entendeu que é o blacksmith station né e ali não opa acho que parecia que precisou de força ali é isso não deixa eu ver olha lá escudo o ori chaukan hound shield precisa de 28 de força para usar o escudo senão você não consegue usar aquele escudo ali ah mas eles vão manter isso dentro do do jogo do game olha para a princípio e provavelmente sim porque senão não faz sentido sem churras entende aí aqui é uma roupa vamos ver se vai mostrar ali se precisa de alguma coisa para utilizar roupa a princípio não é ele tá verificando aqui o personagem mas é bem interessante então assim de novo é itens que precisam aqui provavelmente é tá esses itens de graça ali porque é um vídeo do teste de alfa entendeu para a pessoa já falar eu eu posso usar esse teatro não posso a pessoa cata os itens coloca na mochila e fica pesado entendeu então dá para entender aqui que pelo menos ele está tentando colocar que o item mas o que que acontece porque que ele não consegue usar vamos ver ó ele está tentando equipar equipou as luvas vocês vê que o item vai parar aqui na do lado né é só clicar com o botão ali só que não informa o que que precisa você precisa para usar os itens ó você precisa de força se precisa de destreza a princípio só arma e defesa só para usar as armas então não precisa de nenhum tipo de de status de atributos para utilizar a roupa pelo menos no alfa vamos ver como é que vai ser no beta entendeu mas de novo é diferente do do tera o de outros jogos você precisava dessa questão e como é fácil e simples ó por exemplo ali você tem um armazém aonde tem suprimentos t2 entendeu aí ele vai pegar ali os suprimentos a mas vai ter essa esses armazéns dentro da vila no jogo de fato possivelmente então você vai ter que explorar você vai ter que ver se as pessoas deixaram ali o próprio jogo renova aquilo como padrão você é um jogador novo você não consegue craftar nenhum item então o item vai te dar aí é vantagens ou vai deixar no armazém toda vez para ninguém ficar tipo eu vou pegar e vou vender não provavelmente não vai ser vendido é para ajudar os jogadores que não tem nada a diga-me só putz quero jogo é muito difícil tem que ficar forjando eles claro se você quiser um item muito melhor aí sim você realmente vai precisar é craft aí você já vai ter pelo menos alguns itens que o jogo vai te dar como é básico até emissões tá mas não confie muito no que tá nesse vídeo do alfa aqui então assim é npcs vai ter quest então cara nada de novo npcs que dão com este nada de novo o sistema de guilda vai ser as companhias nada de novo vai ter o sistema de guilda o sistema de combate a gente já viu que também não é inovador o sistema de invasão de castelo não é inovador é o que que é um sistema interessante aqui que eles digamos supostamente vai ser inovador é isso daqui ó deixa eu ver se vai ter aqui a marcha para batalha velados e corrompidos vai ser as invasões as pequenas invasões aos vilarejos isso né aqui ó em frente ao mundo e as invasões isso vai ter aonde a tua cidade onde a sua vila né o mapinha que você escolheu ali e que a galera vai fazer em volta quests entendeu o pessoal vai fazer quests em volta de uma vila ou e vai ajudar os npcs vai matar os monstros próximos ali e quando você estabelecer por exemplo uma colônia né para sobreviver porque é um jogo de sobrevivência também então o que acontece o próprio jogo vai mandar atingir a monstro atacar aquela vila e destruir entendeu e daí você tinha liberado itens t2 t3 naquela vila da sua guilda o que que é naquele castelo naquele forte o próprio jogo vai mandar atacar aquele forte para você não fazer itens t2 t3 t5 t8 t10 entendeu isso é uma coisa interessante né que o pessoal até você já pode cobrar é acesso e tudo mais é referente agora a questão de pv e de pvp gente é o pvp ele não é obrigatório você tem um sistema dentro do jogo que foi informado que você pode desativar e que você pode ativar o pvp o que eu achei estranho é que o cara praticamente uma submetralhadora né para é detonar ali os monstros durante a invasão mas tudo bem né porque assim é um jogo medieval olha mais ou menos é um jogo que se passa no século 17 tá então assim se vocês pegarem é o trailer do jogo vocês vão perceber que chegam lá os romanos e depois chegam os europeus tipo o pessoal com mosquete tudo mais então assim se o jogo vai ter uma dinâmica de a você só tem os romanos e os colonizadores né que seria assim o pessoal mais medieval espada e escudo não tem montaria pelo menos por enquanto no jogo não tem montaria tá né né você não não tem então assim é eles podem implementar outras civilizações olha princípio eu acredito que talvez como outfits né como skins sabe para ganhar dinheiro para o jogo se manter mas assim é você já tem espadas de roma espadas da grécia dos espartanos aí depois vem dos espanhóis dos portugueses né que vem ali a a era colonial e vamos ver se digamos em cinco anos o jogo chega pelo menos pelo menos na questão de ter é um pouco mais de tecnologia como rifles snipers para quem vai jogar sniper né porque assim se você parar para pensar é é um contexto de sobrevivência medieval mas eles precisam digamos entre essas evoluir a tecnologia do jogo então assim olha dentro do terra online ele só evoluíram as classes ou seja tem gente que tem ataque com punhos né por exemplo vai que eles colocam aqui luvas de boxe colocam para quem que é da chute da soco no jogo só que a tendência do da questão dos itens é você ter o arco e flecha você ter pistola é o que mais dá para ser usado como a arma de estrela ninja punhais à distância arremesso de faca para quem é remessa né porque você fica às vezes muito limitado a armas de curto alcance porque você tem sabre você tem espadas curtas espadas longas espadas de duas mãos machado machete martelos meses clavas clubes entendeu então você tem vários tipos de armas assim da época médio cara sei lá são mais de 500 armas que você pode ter só de clavas depois mais só de machados só de espadas e cada uma com dano diferente entendeu se realmente a questão do tibido da maestria né não for efetuada sabe então realmente existe essa questão de como vai ser a dinâmica do jogo como vai como vão ser as futuras é atualizações é referente também a questão de que você só vai você não é obrigado a participar é isso eu achei bem legal você não ser obrigado a a participar do pvp porque você pode escolher se você vai querer entrar no modo de status pvp ou se você vai querer entrar no modo de status de pvp a isso é bem legal é bem é bacana e interessante porque porque às vezes você tá lá em algum território isso daqui já é tecnologia você já tem alguns aqui a plataforma de canhão entendeu ou seja porque que não pode ser batom field por exemplo é já pessoal tem lançar chamas então assim tem algumas coisas rústicas tem a plataforma repetidora carros daqui pra mim uma metralhadora assim você tem é o clima do século 17 então assim será que eles vão conseguir ir pelo menos até o século 19 com as atualizações aqui a balista com um arpão né se pegar mata então tipo tem coisas assim que são muito antigão isso daqui a torre a de fogo cara isso daqui é nossa bem interessante bem legal entendeu para matar a galera sabe é aqui tem um buff defensivo né que a trombeta de resiliência armadilhas como mina terrestre então assim você vê que o barril de pólvora você vê que tudo o todo o cenário todas as armas serão envolvidas diretamente com o século 17 você vai ficar preso nisso você vai entender que uma hora você vai chegar no jogo que você vai fazer vai ativar pk e vai ficar é matando geral e tende tem essa questão aí aqui é uma print interessante a porque o rapaz está com um arco de duas mãos tem um escudo e ao mesmo tempo tá com um rifle aqui ó então já tem uma dinâmica de você utilizar aqui três tipos de arma entendeu então fica fica muito tipo estranho é você tá ali só segurando os itens vão aparecer no corpo da pessoa que nem tem questão do pesar sei que por o escudo escudo vai aparecer aqui nem aqui ó aqui tá em stand by correto beleza a mais e se eu quiser colocar uma faca vai ter a faca pendurada aqui porque tipo como que eles vão fazer essa dinâmica com essa questão né ainda não explicaram mas enfim então era essa questão do vídeo de hoje para vocês verificarem que realmente não tem nenhum sistema novo são todos os sistemas já jogáveis então assim o pessoal fica falando ah mas qual que vai ser a novidade do jogo cara novidade em si não tem nenhuma não existe essa questão de ter novidade é simplesmente pegar o que já existiu de movimentação do dark souls é o action do teronline coleta do teronline o crafting do do runescape o craft do lineage do teronline do world of warcraft também então assim o sistema é igual então assim não tem nenhum sistema inovador que nem o pessoal falar mas vai ter a questão das facções cara é bullshit entendeu a questão das facções dentro do jogo a mas eu vi ali que eles vão lançar a arena dos guardiões cara isso daqui é a missão instanciada isso daqui já tem no teronline onde você ia lá enfrentavam boas duas vezes por dia e pronto acabou entendeu não tem segredo nisso daqui sabe é simplesmente é isso não tem nada de novo tem um cada um cada monstro tem sua mecânica e deu e pronto e e meio que já era entende então assim tomem cuidado com essa questão de vocês falarem a vai ter isso não vai a isso é novo não não tem nada de novo como eu vejo com o pessoal aí tá fazendo vídeo falando que tem muita coisa nova muita coisa que é é inovador isso e aquilo que o simples fato de não usarem é não ter classe no jogo e você poder usar qualquer arma é inovador não não é você já tem no álbum já tem no runescape você já pode usar qualquer arma e tudo mais e até porque mesmo você podendo testar todas as armas você sempre vai pensar assim a cara eu já vou ser guerreiro tem gente que já vai usar escudo e espada simples tem gente que já vai usar arco e flecha tem gente que já vai usar machadinha entendeu tem gente que realmente mas são raras exceções que falar não sei o que usar no jogo joguei um mês não gostei não consegui né então assim é é isso né resumidamente aí sobre o new world é para não para desmotivar vocês e nem nada do gênero não conseguiu como vocês podem imaginar é mas o pessoal que queria pvp full loot cara para quem é jogador e tá vendo o game é mais tranquilo cara não não é legal entendeu você começar num jogo onde você vai morrer e perde tudo o time o time era um exemplo é muito ruim você sofrer por abuso lá e desanimava demais entendeu então o pessoal que recalmou muito sobre essas questões podem ficar tranquilo não não fiquem qual isso é que outra questão é servidores né o ping vai ter servidor sul-americano olha se tem português br amazon provavelmente já tem servidor aqui então não seria muito ruim eles fazerem um link dedicado é aqui no brasil servidor na américa do sul e conversa e se comunica com o servidor no norte-américa e no europeu e centraliza em tudo entendeu então assim tem realmente essa questão aí do o jogo do jogo danana na steam né ser com base no servidor então assim o seu se você começou a jogar mais sim mas daí não tem um servidor para escolher mais um servidor global e todo mundo vai tá no exaio onde quando a amazon falou que só tem os dois servidores americano e o servidor Do Europeu Europeu e americano Então não adianta vocês simplesmente chegarem E falarem assim Ah Vai travar Cara, jogava Terra Online e realmente Jogava com 180 de ping E era muito ruim No PVP, o PVP era horrível Só que lá o PVP Era tranquilo Quem jogou Terra Online Quem jogou Black Desert Online Sabe exatamente a questão do Power Abuso e do PVP abusivo Referente a essas questões Agora, se você Não puder atacar Uma facção inimiga Isso vai ser muito quebrado Que é que nem o World of Warcraft, onde uma facção Invade o território da outra facção Rouba tudo e pronto, acabou Entendeu? Então realmente Acaba gerando Essas questões aí sobre A parte do PVP Onde você pode escolher Se você quer lutar PVP ou não Claro, ninguém vai ficar dando PVP E Power Abuser à toa No jogo Né? Mas se for O que aconteceu no Alpha Também foi que Você matava alguém A pessoa dropava todos os itens Isso, cara É uma dinâmica bem ruim Para um jogo Um negócio virtual É claro que no mundo real Mas não é para ser Tão imersivo assim Então agora Você só droga uma parte Dos itens de coleta Que você coletou na sua mochilinha E eu Não sou a favor Eu não gosto de Dropar os itens Que você coletou Se você morre para alguém Que está te abusando Né? No Power Abuser ali Simplesmente porque O que eu percebi Que dois tiros De mosquete Cara, já mata uma pessoa Então a pessoa te dá dois tiros Nas costas e você morreu Abriu o PK ali E qual que é E qual que é o sistema Que eles tem Para, digamos Se você mata um PK Você vira herói Você ganha mais pontos Se você vingar as outras pessoas Então isso é um sistema Que a Amazon Precisa Entrecar Porque é algo Que também não existe Mas é isso Acho que o vídeo Já ficou bem Auto-explicativo Sobre O New World Eu espero que vocês Tenham curtido Que vocês tenham gostado Dessa dinâmica Dá para perceber também Que graficamente O jogo não tem nada De novo Parece muito sombrio Como é O Dark Souls Eu sei que por um vídeo Ele tem Sprites Bem rústicas Segundo o pessoal Que jogou Também falou Que o jogo Está bem otimizado Com relação A iluminação Mas de novo Se existe a opção Ali De tirar a iluminação É porque Diminui a iluminação E pronto Não tem muito O que fazer As vezes Olha Foi declarado Uma guerra de guildas Uma guilda contra outra Mesmo o sistema Que tinha no Terra Online Então assim Se você acha Que O jogo É muito Feio Graficamente O jogo está muito Mal otimizado Será que vai rodar No meu No meu Computador Não Existem também As especificações Mínimas Para vocês Saberem Se É Quer ver O fake O faq Novidades Jogo Aqui Existe tudo No site Da Amazon Certo Vai ser Vai ser só Para PC Exclusivo Não posso Cercelar Minha pré-compra Quando quiser Na Steam Existe No fluxo De reembolso Quero Quer ver Qual tipo Qual tipo de jogo Abundo aberto No século XVII Numa ilha Ficcional Vai ter vários servidores Sim Mas as informações Sobre os servidores locais Só vão estar disponíveis Perto Do lançamento E geralmente O pessoal Tem essas dúvidas O alfa Vai continuar aberto Sim Vai continuar aberto Até a segunda ordem A pré-compra Os idiomas disponíveis Português Brasileiro Não vai ter Português De Portugal O que é muito estranho Sério Eu achei isso daqui Uma notícia Bem Bem diferente Sabe Fiquei bem diferente Aqui eles estão Posso jogar O jogo Se estou fora Estados Unidos Vai ter servidores Na América Latina Europa Ásia E etc De novo Estamos trabalhando Para determinar Onde estarão os servidores Globais Para o lançamento Estamos explorando Opções para os testadores Betos E assim Criar uma experiência Otimizada Para a América do Norte E Europa Ou seja Eles vão otimizar Servidores Na América do Norte E Europa Por causa disso daqui Geralmente O pessoal Cria sempre na América do Norte Mas vamos ver Aqui as especificações Mínimas Esse daqui é o mínimo Então aí Qualquer processador De terceira geração Eu vou colocar Terceira geração Qualquer i5 Não i3 Acima do i5 Por favor i5 De terceira geração Quarta geração Para cima Com quatro núcleos Tem que ser quad-core Isso é o mínimo Para processador Aí De placa de vídeo Eles colocaram aqui Uma GTX 670 Mas hoje vocês sabem Que tem aí Eu não gosto De Radion Porque Radion Sempre dá pau Então assim Ah mas isso daqui é o mínimo Sim Para você jogar Com os gráficos no baixo Entendeu É simples Aí o que é recomendado Para jogar aí O que é recomendado Aí é óbvio Que eles vão subir aqui Para a GTX 970 Que é o mínimo O que seria hoje Atualmente Uma 2070 Uma RTX 2070 E aqui Uma 590 E essa questão Da memória RAM De ser 16GB É o suspeito disso E claro O SSD É básico Hoje em dia Porque o que acontece Se você já tem um disco Que é 5400 RPM Cara No teu HD Esquece Vai travar Nossa Eu já joguei Com um HD De 5400 RPM É muito ruim Já o 7200 RPM Ele é um pouquinho Menor que o SSD E realmente Ficaria o mínimo Para você ter Um desempenho bom Assim Sabe Mas de novo Eles colocam Um i7 aqui Um Intel i7 Quad-core Ou seja Precisa ser Um quad-core Ah Mas eu tenho ali Um processador Que é 6-core Um FX Eu tenho um processador FX Vai rodar No meu FX De 6 núcleos Cara Se eles estão falando Que roda Daqui Beleza A AMD Sepio com 4 núcleos Da AMD Eles só colocaram Isso daqui Entendeu No mínimo Para AMD É muito engraçado Da Intel Eles já colocaram Qual Intel E da AMD Eles testaram Essas qualidades mínimas Aqui Muito provavelmente Não É bem genérico Isso daqui É muito Muito Genérico Então por isso O que eu recomendaria A vocês Cara Você tem um computador Lá Que é extremamente antigo Que não está Dentro desse padrão Compre qualquer computador De entrada Hoje em dia Que funciona Qualquer i3 De 10ª geração Qualquer i3 De 10ª geração Já é equivalente A um i7 De 6ª geração É lamentável Mas dá Entender Que qualquer Processador Com 4 núcleos Quad-core Para cima Para mais Já funciona Não precisa ter 16GB de RAM Entendeu Memória aqui Se você tiver 8GB Já vai ficar de boa O importante É a placa de vídeo Você tem ali Uma 1.2.050 1.2.050 1.2.060 Cara Vai rodar Vai Qualquer placa Ideal Que seja Acima das 750 TI Já está ótimo Entendeu Então É de boa Aqui Referente A questão de servidores As pessoas De diferentes partes Do mundo Vão poder usar Os mesmos servidores Os jogadores Podem usar Qualquer servidor No momento Mas pode haver Problemas de latência Se conectar Num servidor distante Então o que que acontece Isso significa Aqueles channels É No Terra Online Também E desde o Priston Tail Você tinha lá Servidor Alpha Beta e Gamma Ou seja Você escolhe Qual servidor Que é O seu Personagem Continua o mesmo Não muda Entendeu Isso é muito legal Porque você pode Escolher qualquer servidor Aí você quer guerrear Com Contra o pessoal Dos Estados Unidos Você entra no servidor Dele Pede pra toda tua Guilda Entra lá E pronto Vai lá Pra destruir Com os caras Naquele servidor Ou o channel Isso é bem interessante Então assim Vão existir Vários servidores Mas os servidores Vão estar Interligados Acredito que Nessa ordem A princípio Seria mais ou menos Por aí Entendeu Isso é um negócio Bem interessante E bem legal Que você Pode mudar De canal Então por isso Que eu acho Que o jogo Na questão do PVP Realmente Se a pessoa Tá sofrendo Power Abuse Ah Eu quero jogar No PVP Então eu vou lá E ativo E fico ali Disponível Pra dar PVP E PK Em quem tiver Disponível Pra dar PK E receber PK Também Isso é bem legal E é bem interessante Eu acho Que isso De novo É válido Entendeu Ou seja Eu ativei Que eu quero Lutar PVP Aí eu encontro Uma pessoa Que tá lá Disposta A lutar PVP Eu necessariamente Vou estar Atacando ela Vou Porque eu cliquei Pra atacar ela Entendeu Ela vai ser Como se fosse Um bicho Então assim Vai colocar PVP E a outra Pessoa inimiga Não ativou O PVP Aí a gente Tem um problema Vai ser Por exemplo Que nem O Bloodstone Online Eu jogo Um jogo Hoje Que é tipo Time Que no Bloodstone Online Né Você escolhe Se defender Do PK Virar PK Pra matar Pessoas Que não estão PK E você forçar O PK Que é isso Que eu acho Que devia ter No 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 New World Devia ser Assim Minha opinião O PVP Tem que ser Liberado Sim Agora Se alguém Não quiser Participar Coloca ali Entendeu Mas a princípio Vem aberto O PVP Pra todo mundo E a pessoa Tem que clicar Que ela não quer lutar Ela deveria Entendeu Então Entrou no jogo Já deixa ali Pré configurado Não quero Não quero PVP Aí pum Beleza Você não quer PVP Você entra no jogo Você quer PVP ou não Ah deixa ali A hora que eu Quero só o PVP Se alguém me atacar Eu quero Eu não quero Atacar outras pessoas Eu quero atacar Só se eu for atacado Aí beleza Entendeu É um risco E não fazer Tipo Dropa tudo Os itens Porque senão Vai virar uma carne Ficina gigantesca Entendeu Tem pessoas que fazem Powerball Tem guildas só pra isso Que é os pelego lá Mas enfim galera Eu acho que o game Tá aí Graficamente Parece ser um jogo Muito escuro Né Na versão de noite Tem dia Noite Tarde E etc Né É A iluminação Do jogo Apareceu ser Bem otimizada Né Deixa eu adiantar Aqui um pouquinho O vídeo E as outras Tem que ter fome Tem que ter fome Tem que comer Isso é uma questão De sobrevivência Se eles vão manter Isso ou não Né Porque eles podem tirar Né Ao longo do tempo Eu acho uma coisa Muito chata Você ter que ficar sentado Recuperando energia Se eles não derem Algum suprimento De comida Inicial Para o seu personagem Né É interessante Ah Tô com cedo Porque assim Cara Você ficar se preocupando Em sobreviver Sendo que você quer lá Grindar Matar monstro Ou Craftar itens Né Aí Eu espero que seja Bem divertido Mas no mais É isso É Eu Vou ficando por aqui Ah E outra coisa Antes de terminar É que assim É Ah Eu Preciso Nesse momento Mudar para espada Eu preciso mudar Para arco Então Cajado Como já Diz ele Que existem Manoplas Tá Você vai ter Manoplas É No seu No seu Como item Mágico Tá Você não vai ter É Você não vai Possuir É Um item Que dê magia Você vai ter que usar Um vestuário Que seria a luva E a luva Transmite a magia Para a sua arma Isso Eu entendi Eu acho que vai ser Algo bem interessante E legal Porque se você Usa uma luva De cura E um cajado Ou a luva De cura Luva de fogo E uma espingarda Então tem que somar Os danos Como não tem database A gente espera Para ver Os futuros guias E tutoriais Beleza Mas De novo É só mais um MMORPG Com talvez Olha lá O cara quase tomou uma flechada Como assim Talvez É Uma dinâmica Um pouquinho É Diferente E daí Eu termino O vídeo Por aqui Finalizando Finalizando Essa Essa questão O cara tentou Colocar no atalho No 4 O arco Mas não conseguiu Ele está se regenerando A vida Porque está perto Do acampamento Dele Isso é outra coisa Interessante Ou seja Ter o acampamento É o próprio É o próprio Healing Mas é uma coisa Que quem não gosta De explorar Vai sofrer bastante Entendeu Eu vou tentar Fazer as lives Na medida do possível Então já se inscreva aí Se você Quiser saber Se vale ou não A pena Cara Espera o jogo Isso aí mano 25 de agosto Falta muito tempo ainda É É só mais um MMORPG Mas como é a Amazon Então assim Tem muito marketing Investido É É algo que talvez Funcione Na questão De sobrevivência Na questão De life skill Na questão Que pode estar vindo Aquele MMORPG Que algumas pessoas Já tinham Interesse Em jogar No futuro E é isso Beleza Então um forte abraço E fui